Atenção Poços de Caldas e região, tem uma pergunta para você. Afinal, você quer mudar de vida? Então, amigo de Poços de Caldas, no dia 31 de outubro, estarei aí no Tearte Maison Buffet, às 19h, para realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita. Isso mesmo, é de graça, dia 31 de outubro, no Tearte Maison Buffet. Às 19h. Chame seus amigos, se cadastre em palestrapolose.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Poços de Caldas. Mas corra, nas últimas palestras, as vagas se esgotaram muito rápido. palestrapolose.com.br Garanta sua vaga. Vejo você lá. Bom, a expectativa é entender um pouco mais essa dinâmica que ele aplica, ouvir um pouco na internet que ele é uma pessoa que trabalha bastante gestão emocional e eu acho que isso vai fazer um grande diferencial na minha vida hoje. É, eu sempre estou à busca de informação e acredito que hoje é uma oportunidade de sair um pouquinho das redes sociais e estar mais próximo aqui do palco e com certeza vai ser um dia bem produtivo onde a gente vai adquirir muito mais conhecimento aí para o nosso dia a dia. Vamos voltar agora para o nosso bate-papo e a gente tem muito desafio aí, dificuldades de pais que não sabem como lidar com os filhos. Eu recebo muitas mensagens sem polose. Meu filho está teimoso, ele não toma, não vai. Peço para ele tomar banho, ele não vai. Está bagunceiro, está respondão, está respondão na escola, não obedece professora e aí reclamam dos comportamentos dos filhos. Como é que a gente pode ajudar esse pai? Ou tem alguma técnica, alguma coisa aí para ajudar na mudança do comportamento do filho? Tem. Toda queixa tem uma história. E a gente olha para quem está demonstrando um comportamento que a gente quer eliminar, um comportamento avessivo, uma birra, uma teimosia. Mas se nós estudarmos um pouquinho e olharmos atentamente para o pai e para a mãe, ou seja, para os progenitores, nós vamos descobrir que muito do comportamento que a gente quer eliminar dos nossos filhos vem dos pais. Por quê? Como eu disse anteriormente, as características, nós temos características herdadas, mas nós temos características adquiridas. E como que a gente adquire essas características? No convívio. E onde é o núcleo, o primeiro núcleo de aprendizagem dessa criança? Na família. E o que é importante a gente saber? As crianças, elas têm as interpretações. Então, numa situação familiar, mesmo que ela não esteja atenta àquela situação, por exemplo, uma discussão entre o pai e a mãe, e a criança brincando no canto, mesmo que ela não esteja diretamente nessa discussão, ela está ouvindo e está absorvendo da maneira que ela acha que ela entendeu aquela situação. Aí ela vai reproduzir aquela situação num outro contexto. Então, o que é mais importante a gente saber é que existe a modelagem de comportamento. Então, como que eu modelo um comportamento? Eu peço que vocês em casa se imaginem com um pacotinho de argila ou um pacotinho de massinha de modelar. É exatamente essa analogia que eu quero fazer. A gente pega a massinha de modelar e faz o que a gente quer. Com a cabeça das crianças é mais ou menos isso. Mas, quando se trata de um comportamento que a gente quer eliminar, a gente tem que pensar o seguinte. Eu vou, antes de punir, explicar para o meu filho como eu espero que ele haja ou reaja naquela determinada situação. E aí eu vou, sempre que ele der uma resposta positiva, a recompensa precisa vir imediatamente. Mas, calma, não é uma recompensa material. Eu não vou lá e compro um brinquedo e dou porque meu filho foi tomar banho no primeiro momento que eu falei Filho, chegou a hora de tomar banho. É uma recompensa afetiva. Muito bem, viu como você é capaz. Olha, não precisei falar tantas vezes para você ir tomar banho. Uma coisa importante também é... Nós trazemos como crença limitante que pau que nasce torto, morre torto. Mas, nós temos agora os estudos da neurociência e da neuroplasticidade que vai nos dizer o quê? O cérebro da criança e o nosso é plástico. Não é de plástico, ele é plástico. Significa que ele se modifica. Então, essa crença de que o filho, meu filho é assim, vai morrer assim, puxou para a mãe. Geralmente, quando é um comportamento ruim, puxou para a mãe, né? Puxou para o outro. Para o outro. Se é o pai reclamando, o pai vai falar que o problema é com a mãe ou da escola, né? O importante é eu recompensar essa atitude positiva e saber, será que de fato não somos nós adultos que condicionamos as crianças a agirem de uma maneira que chamem a nossa atenção? Será que esse comportamento que a gente quer eliminar não está revelando algo que eu preciso rever na minha postura como pai, como mãe? Tem uma pesquisa que mostrou que o diagnóstico no Brasil de crianças com TDAH está em 6%. Na França é 0,6%, porque sabe o que eles fazem lá? Eles tratam os pais, em vez de diagnosticar crianças com TDAH. Mas uma coisa importante, os pais, como eu já disse, não precisam ser perfeitos, mas eles precisam entender como lidar com essas crianças e tentar reconhecer o que aquele comportamento está revelando. Porque as crianças usam um mau comportamento, um mau desempenho escolar para chamar a atenção desse pai e dessa mãe. Então a gente deve elogiar os bons comportamentos, as respostas certas. E como é que a gente faz com os comportamentos negativos? Ótima pergunta, Apolose. As crianças também precisam sentir os limites. E limite significa ser punido se o comportamento continua sendo inadequado ou aversivo. E qual é essa punição? A gente chama de sanção. Não é castigo, não é colocar na parede para ficar ajoelhado no milho, mas é um castigo que vai fazer com que a criança reflita sobre aquela ação e o quanto aquilo está trazendo de situação difícil dentro de casa ou está causando uma angústia, uma tristeza. Ela tem que ser punida também imediatamente. Filho, você não me obedeceu. Então agora a televisão que você estava assistindo, eu vou desligar. Você faça o que eu estou te pedindo e depois você volta. Claro que aí o filho vai falar assim, ah, mas pai, só mais cinco minutinhos. Aí é o momento de você parar de falar. Você vai fazer isso. Filho, eu disse agora. É pegar no braço, olhar no olho e levar. Entendi. Ok? Show. Fofá, deixa uma dica para a gente. Você trouxe um livro. Ah, é ótimo. Para o nosso bloco fica a dica que o pessoal quer se desenvolver mais nessa questão de educação de filhos. O que eles poderiam fazer? Pais, educadores, cuidadores, todos que estão envolvidos na criação das crianças precisam ler esse livro. Aqui ele vai ensinar uma coisa muito importante. Sabe aquela situação frustrante que nosso filho passou e a gente quer que ele elimine da cabeça? Ou se ele se machucou, fala, ah, não, isso não foi nada, isso não está doendo. Não, aqui vai dizer exatamente o contrário. É adultos equilibrados aprendem desde pequeno a coordenar o cérebro que é mais emoção, meu lado mais emotivo, do meu lado mais cognitivo, mais racional. Então ele correlaciona o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Para a criança falar sim sobre uma situação frustrante que aconteceu até que esgote esse assunto. Antigamente a gente pedia para a criança esquecer. Hoje, depois dessa leitura que eu sugiro a todos que façam, com bastante carinho, com bastante atenção, aprender a lidar com essas situações frustrantes para que a gente tenha, de fato, adultos que gerenciem mais a sua vida pessoal. Fantástico, Fafá, muito obrigado. Está aparecendo na tela os contatos da Fafá, Instagram, e-mail, para você, se você quer tirar mais dúvidas ou está precisando aí de uma ajuda. Sim. Fica à vontade, pode entrar em contato, que a Fafá vai ter o maior prazer em te ajudar. E eu quero te agradecer. Eu aprendi muito, tenho certeza que você está em casa, aprendeu muito também. E agradecer por essa aula fantástica que você trouxe para a gente, que eu tenho certeza que vai contribuir muito. A Recíproca é verdadeira. Te agradeço pela honra de estar com você. E a gente fica por aqui. mais um dia de vida plena, especial Dia das Crianças, para você criar crianças bem-sucedidas emocionalmente para o futuro. E a gente se vê no próximo programa. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí